O que foi, nerdzinho? Tá com medo? Eu quase morri Vocês tem noção que vocês quase me atropelou? Sério, eu quase te atropelei Bem vivo Bom Sabia que você é tão insignificante que se você morresse ninguém ia ligar Por que, senhor? Por que eu sou assim? Por que, senhor? Eu não sou ninguém Se eu morresse hoje, ninguém ia se importar Eu posso te ajudar Pode mesmo? Como? Te tornando o garoto mais bonito da escola Você tem potencial Você acha? Vem comigo E aí, o que a gente vai fazer? Nem eu sei Eu sabia que você estava me relacionando Quer saber? Eu vou embora Não, espera! Eu tive uma ideia Eu quero ver você não sair bonito daqui agora Usa essa daqui E esse aqui perfeito Mas o bichão é muito bem, né? Ah, João, vai logo! Meu Deus! O que foi? Você não gostou? Tira esse óculos E... Arruma esse cabelo E aí, qual que é o seu plano? Eu sou famosa E você agora vai ser o garoto mais popular da escola? O melhor casal Que demais! Muito, né? Agora é só a gente fingir que namora Eu e você? Eu acho que a gente já tem um novo popular nessa escola É, você está tão bonito que até eu ficaria com você Sério? Não, né seu besta? Não abusa da minha boa vontade De novo Mas só o clima fez Espera aí que eu vou buscar Nossa, né, Gizinho? Que glow up, hein? Você tá um gato Você passou o ano inteiro querendo ficar comigo Agora é você tão Tá forte, minha amiga Tô lendo Tchau! Desculpa, eu acho que eu acabei atrapalhando Giovana! Boa, Giovana Por que você foi a gostar dele? Essa corrente vai ficar muito linda nele Você deixou ele tão bonito E na primeira oportunidade ele largou você Giovana, me desculpa É que tipo assim, eu tava com elas E elas não chegou do nada Pelo menos você teve o que você quis Mas todo esse tempo que a gente tava fingindo ter algo Pra mim foi importante E eu não quero perder isso E se pra você não foi real, pra mim foi Então quer dizer que eu tô namorando o menino mais popular da escola? E eu tô namorando a menina mais gata! E cadê a corrente que você ia me dar? Essa aqui? É, essa mesmo Você não merece You're ready O que é isso?